Por que você não toma jeito Que eu pego o tempo correndo atrás de você Eu passo a noite na balada, na madrugada fazendo o que quer fazer Eu sei por que teu coração, ele nunca enlouquece Tudo tá se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou exumir, tu virou, foi rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eita João Gomes Música do Vaqueiro Me conta como foi essa história Meu compadre tá assim Vou lhe contar essa história direitinho, meu compadre Eu tô pronto Chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu, fiz o pelo sinal E pedi pra Deus para me proteger Aprecei o meu cavalo Perdendo o boi no morão Eu foquei a mente e o coração Abriu a porteira, voltei pra descer Bora correr Mas eu botei pegado Descendo e trabalhando Como diz o louco Mas quando olhei pro lado Minha vista embaçou Quando reparei Era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu Eu caí do cavalo Eita A vida ligado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueira passando a mão Mas que decepção Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi, eu caí do cavalo Porque tá a vida ligado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Ela rebolava em cima do paredão E o trovaqueiro ia passando a mão Mas que decepção Mas já se vê, compadre Meu compadre é o Alves Em nome da minha toca-hands Alô, quadro marquinhos da integral mix Skit Eu não queria lembrar, mas acabei lembrando Paredão no talo e a canção tocando E no pensamento a gente se beijando Fiquei desesperado Juro que de te deu cheiro Na sua mente veio A gente dança no piseiro Palatina Aquele jeito É que a saudade apertou E o meu dedo desfou Já que me atendeu Esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor É que a saudade apertou E o meu dedo desfou Já que me atendeu Esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor A gente vai fazer amor Fiquei desesperado Juro que de te deu cheiro Na minha mente veio A gente dança no piseiro Palatina Aquele jeito É que a saudade apertou E o meu dedo desfou Já que me atendeu Esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor É que a saudade apertou E o meu dedo desfou Já que me atendeu Esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor A gente vai fazer amor É diferente dos livros Eu já táturnado É diferente dos livros Eu já tô Alô Tiago Mix A gente vai fazer amor 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 Alô A gente vai fazer amor 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 Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Tem um amor e eu tô feliz Salzinho, confere aí, Luiz, confere aí É todas as cabeças ligadas quando eu já perdi A terra tão sabrando, caminhonete do ar Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Salzinho, confere aí, Luiz, confere aí É todas as cabeças ligadas quando eu já perdi As terra tão sabrando, caminhonete do ar Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra te pedir Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Vai lá, CBCC e o Gordi tá pronto, viu? Alô, tá com a tapajosa, meu irmão Alô, fruto tapajosa Só é dos iguais, viu? Alô, senhor Ramos Ô, Maristão, é dos iguais Alô, Marquão da Bahia Alô, Marquão da Bahia Um zedeu a oportunidade E a felicidade tava em suas mãos Pena que tu for covarde E sofreu meu pobre coração E você rodou, o tempo passou Nem um beijo encaixou, nem vai encaixar Vou preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro pra tu salamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro pra tu salamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Toma aí, patroa Toma aí, patroa E hoje eu comemoro pra tu salamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro pra tu salamento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo E hoje eu comemoro pra tu salamento Foi um livramento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Hoje eu comemoro pra tu salamento Foi um livramento Mas hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Ela é uma pegada diferente Cantando no coração, hein? É uma pegada diferente Cantando no coração, hein? É uma pegada diferente 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 Fala com o papai, pra ele vir me buscar Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Bebendo cachaça, porque hoje eu tô fluido Exa lá em casa, porque eu vou demorar chegar Fala com o salzinho, pra ele vir me buscar Olha a garrafa na mesa e o copo na mão Só bebo o uísque, tô na ostentação Eu não sou raqueiro, mas tô estourado Fazer o que, papai, é emprezado Garrafa na mesa e o cabo na mão Só bebo o uísque, tô na ostentação Eu não sou raqueiro, mas tô estourado Fazer o que, papai, é emprezado Alô, Júlio do Cás, alô, Maranata Os meninos do Piauí e Rio Cajadão por a Luzimau Eu tô meio doido, eu vou cair no desmantejo Eu vou beber cachaça porque hoje eu tô fluido Avisa lá em casa que eu vou demorar a chegar Para com o papai pra ele vir me buscar Hoje eu tô meio doido, eu vou cair no desmantejo Eu vou beber cachaça porque hoje eu tô fluido Avisa lá em casa que eu vou demorar a chegar Fala com o papai pra ele vir me buscar Olha a garrafa na mesa e o cabo na mão Só bebo o uísque, tô na ostentação Eu não sou raqueiro, mas tô estourado Fazer o que, papai, é emprezado Garrafa na mesa e o cabo na mão Só bebo o uísque, tô na ostentação Eu não sou raqueiro, mas tô estourado Fazer o que, papai, é emprezado Sai mais um do gordinho da Cisão, campeão Atacar o parede Diferam dos iguais, aluguelas, pode agrapar E o raqueiro vai ferendo Olha a garrafa no coutinho, muito diferente dos iguais Bada, raqueiro, pra far Escuta essa canção aqui, ó Eu não tenho dúvidas nenhuma E essa vai tocar o seu coração Vou contar com os sentimentos, ó Escuta aí Por favor, é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não mais Caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero o touro Você foi sua cama A mão de um momento Era pra ser sua casa Mas acabei me envolvendo Vinciei, que droga Um seu beijo foda Um seu beijo foda Vinciei, que droga Um seu beijo foda Um seu beijo foda O meu ceará, viu? O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não mais Caí nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí, eu zero o touro Você foi sua cama A mão de um momento Era pra ser sua casa Mas acabei me envolvendo Vinciei, que droga Um seu beijo foda Um seu beijo foda Vinciei, que droga Um seu beijo foda Vinciei, que droga Um seu beijo foda Um seu beijo foda Vinciei, que droga Vinciei, que droga Não vem você de novo me xingando sem razão Devia era lavar essa tua boca com salão Você vai pagar Cê vai pagar dobrado toda essa discussão Eu vou matar sua raiva em cima do meu colchão Tu vai brigar sentando, vai me amaxigando E eu com muita raiva puxando seu cabelo Vamos fazer piaça se amando no escuro Vai ouvir eu te amo por mês por segundo Tu vai brigar sentando, vai me amaxigando Tu vai brigar sentando, vai me amaxigando E eu com muita raiva puxando seu cabelo Vamos fazer piaça se amando no banheiro Mas eu com gostosinho embaixo do chuveiro Tu vai brigar sentando, vai me amaxigando Tu vai brigar sentando, vai me amaxigando Sentando e chegando, sentando e chegando A gente vai levando A gente vai levando fazendo amor Obrigando Lá vem v生 por novo me xingando sem razão Devia era lavar essa tua boca com sabão Tu vai pagar dobrado toda essa discussão Eu vou matar a sua raiva em cima do meu mojão Tu vai brigar secando em mim, eu vai chegar E eu com muita raiva puxar seu cabelo Vamos fazer piaça se amando no escuro Vai ouvir de ti a um e três por segundo Tu vai brigar secando em mim, eu vai chegando E eu com muita raiva puxar seu cabelo Vamos fazer piaça se amando no banheiro Fazer bem gostosinho Eu digo assim ó Tu vai brigar secando em mim, eu vai chegando Tu vai brigar secando em mim, eu vai chegando Sentando e chegando, sentando e chegando A gente vai levando fazendo amor brigando Tu vai brigar secando em mim, eu vai chegando Tu vai brigar secando em mim, eu vai chegando Sentando e chegando, sentando e chegando A gente vai levando fazendo amor brigando A gente vai levando fazendo amor brigando Eu vou brigar secando em mim, eu vou brigar secando Eu vou brigar secando em mim, eu vou brigar secando em mim, eu vou brigar secando O sonho não acabou, eu vou brigar secando em mim, 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 eu vou brigar secando em mim Vem que o Gordi tá pronto, em nome da minha própria gente, em nome do S.S.A. Cê tá cito, acordeão! Foi um sonho de geral, numa praia, quatro semanas de amor, em doida e de luar. Sobre a luz das estrelas, eu e hoje o seu nome escrevi na areia. E a onda do mar apagou, e em cada cor do sol, a saudade incendeia o meu coração. Te amo, não esqueça, o sonho não apagou, eu vou ficar te esperando. Não quero dizer adeus sem você, vou ficar tão sozinho, quando o engano chegar. Mas quando o sal nascer, vai ser tão lindo, eu e você. Alô, negão do Abemar, parceiro pra aqui, a galera do meu Piauí, tamo junto sempre, viu meus irmãos? Alô, Adão Vaquê! Vai reitapado! Aí já balança com o Raul, manda a voz, deixa a peça na pista, tá cito, acorde, ó. Aí vem montar na cela da Lina Rocha, faz a roda, passa a calda. Não faz assim, não me toca assim, pois a cara é fria. Sei que namoramos há algum tempo, mas amor, espera, tira a mão do meu pescoço, sabe, beleza, jeito, vamos pegar fogo aqui no carro. Tu sabes que eu tenho vontade, de fazer aquilo que tu bem sabes. Às vezes dá vontade de abraçar, às vezes saciar, não sei como sou aguentando. Tu acha mesmo que é minha vontade, de dizer não, só pura vaidade. Eu só quero fazer tudo certo, não passa a paz, por isso tu vai ter que esperar. Não pode ser algo especial, fora do normal, algo sem igual. Não faz assim, não me toca assim, pois a cara é fria. Sei que namoramos há algum tempo, mas amor, espera, tira a mão do meu pescoço, sabe, beleza, jeito, vamos pegar fogo aqui no carro. Tu sabes que eu tenho vontade, de fazer aquilo que tu bem sabes. Às vezes dá vontade de abraçar, às vezes saciar, não sei como sou aguentando. Tu acha mesmo que é minha vontade, de dizer não, só pura vaidade. Eu só quero fazer tudo certo, não passa a paz, por isso tu vai ter que esperar. A nossa primeira vez não vai ser lugar. Não pode ser qualquer esquina em qualquer beijo, tem que ser algo especial, fora do normal. Algo sem igual. A nossa primeira vez não vai ser lugar. Não pode ser qualquer esquina em qualquer beijo, tem que ser algo especial, fora do normal. Algo sem igual. A nossa primeira vez não vai ser lugar. Não pode ser qualquer esquina em qualquer beijo, tem que ser algo especial, fora do normal. Algo sem igual. Na plegada diferente do mundo. Se ainda não vai ser lugar. Mãe, vento do Brasil São Cassis da Cordeó E essa canção aqui, ó É salveu toda a minha infância Salveu meu campo saltos Salveu a minha mãe Minha rainha, te amo, viu? Olha aqui o que você pra sempre eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzente eu vejo Alguma noite selada Viu andar de tristecido e te amava Agora eu não tenho medo, viu? A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando em meu sorriso Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido por nada Mas tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzente eu vejo Alguma noite selada Eu andava entristecido por nada Eu andava entristecido e te amava Agora eu não tenho medo, viu? A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Pra curar meu sorriso Pra curar meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido por nada Eu andava entristecido por nada Olha quem pode completar seu beijo Despedaçando a memória Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido por nada Eu andava entristecido por nada